Salve meus queridos amigos, cá estou eu aqui querendo abrir meu coração para vocês sobre o rumo deste canal. Vocês já devem ter notado que eu comecei a fazer o meu enchan de novos canais, que na verdade são sessões deste canal, como a cozinha da meia-noite, o guerreiro genérico, o Uno Diabinho, que são nichos diferentes que atuavam neste canal, pois eu percebi que o algoritmo do YouTube, ele não entrega meu conteúdo quando é muito aleatório, porque ele não sabe qual público ele vai entregar este conteúdo. Portanto, eu resolvi realmente desmembrar essas sessões em canais próprios. Eu espero o apoio de vocês, porque eu sei que muitas pessoas se inscreveram neste canal por um determinado tema. Alguns gostam da cozinha da meia-noite, outros gostam de esportes, outros de life hacks, de viagens. E o forte deste canal foi o meu processo de remoção da tatuagem. Obrigado a todos. a todos. E atualmente este canal está com 2.194 inscritos, durante esses três anos de postagens frequentes, mas que não estavam me gerando muita receita, não está tendo tanta entrega. Então eu gostaria mesmo da compreensão de vocês, também por respeito a vocês, que eu comecei a fazer canais separados, para poder agradar a um público específico. Então é isso gente, eu não vou pegar muito vossos tempos, só vim aqui pedir uma ajudinha a vocês, se vocês gostarem de mim, do meu conteúdo, quiserem ver mais sobre o assunto. Aí lembrando, esses canais novos, eu não estou apenas pegando os vídeos antigos e repostando, eu estou remasterizando os vídeos, melhorando a luz, melhorando o som, melhorando os ângulos, e isso dá trabalho. Por isso que eu não estou postando com tanta rapidez nesses canais. Beleza? Então é isso aí, espero a compreensão de todos e que me ajudem nesta nova empreitada rumo às plaquetas do YouTube. Valeu gente, forte abraço, uma ótima semana a todos.